Abertura Abertura Participando Abertura Abertura apa-已 Vou transformar em coração O tempo passa rapidamente As coisas me dão dia a dia O que não tem hoje é o que você faz A paz nos liga, a paz nos liga A paz nos liga, a paz nos liga É a paz que nos liga E se liga Deus não se esquece de ninguém Vai lá, vai lá A cor, vai lá Vai lá, vai lá E acima, e acima, e acima E desconoções de fortaleza Nós precisamos aprender Se eu perder os amados de braços Agora é hora de fazer Mas sempre é possível começar Lutar escuro por Deus Eu sou um sonador Atrás do solo em um lugar Muitos estão te além do sol Onde o dia eu quero estar Lutar escuro por Deus Todos me amamos Lutar escuro por Deus 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 Deus não se esquece, é de ninguém Obrigado por assistir